Hoje você vai aprender a criar um aplicativo de desenho no iOS. Opa, Thiago Guiara aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo a gente vai se familiarizar com o kit de desenvolvimento de desenhos aqui do iOS, o famoso Pencil Kit. Então você vai aprender a desenhar um canvas, usar o quadro branco para você fazer os seus próprios aplicativos de desenho, ou até mesmo se você quiser se familiarizar com esse framework, com esse kit de desenvolvimento. O Pencil Kit foi introduzido no iOS 13, e antes disso era bem complicado a gente fazer a parte de canvas, era um pouco mais dolorida de se fazer. Hoje é bem mais fácil, tem alguns benefícios que o Pencil Kit trouxe, como por exemplo uma paleta rica para a gente fazer desenho, um desenho eficiente, utilizando processamento mais robusto para isso, baixa latência para você fazer os desenhos, principalmente se você usa um iPad, e diferentes tipos de brushes, de pencils, de brushes, que a gente chama com borrachas, cores e mais outras coisas interessantes. E o melhor de tudo, é fácil de implementar. Então o componente que a gente vai utilizar hoje, é um componente, uma view de desenho, em onde realmente a mágica acontece. Então o primeiro passo é a gente inicializar o nosso Xcode. Então o primeiro passo é abrir o Xcode, Start a New Xcode Project, e aí o que a gente vai fazer? Eu vou escolher aqui um iOS, um aplicativo iOS, um app, vou chamar ele de Pencil Kit Tutorial, vou colocar o Organization aqui, vou usar o SwiftUI, vou usar o SwiftUI App, o Live Cycle do SwiftUI, e vou usar a linguagem do Swift para a gente criar esse projeto aqui. No meu canal aqui, também vou deixar o link do card aqui, a gente tem projetos do SwiftUI, você pode acessar alguns tutoriais sobre ele. Vou criar uma pasta de tutorial aqui, e já vou colocar este carinha aqui dentro. Tá? Beleza. Colocando o Pencil Kit Tutorial aqui, o que eu vou fazer? O primeiro passo é entender como que funciona de verdade o Pencil Kit. Deixa eu dar um resumo aqui no nosso SwiftUI. O Pencil Kit, ele tem, né, ele é basicamente um quadro branco, onde a gente chama de PK Canvas View, né, então é a visualização do quadro do Pencil Kit, e ele é filho de uma UI Scroll View, tá? Por que que ele é filho de um UI Scroll View? Porque isso permite você criar uma área maior de desenho com mais precisão. Então, por isso que a gente consegue fazer o drag and drop, a gente consegue realmente dar zoom, tirar o zoom do nosso projeto, a gente utiliza no iPhone e no iPad, porque ele é filho de um UI Scroll View. Então, a gente desenha um quadro, a gente desenha, a gente faz pixels na tela em cima de uma UI Scroll View. Então, o primeiro passo para a gente ter este cara aqui funcionando é a gente importar a dependência, né, do Pencil Kit. Como a gente já começou com o SwiftUI, o SwiftUI usa aí o iOS 13 ou superior, a gente já tem essa definição. Se você está usando o UI Kit, você vai precisar do iOS 13 para fazer isso aqui funcionar, tá? Mas eu estou partindo do princípio que a gente já vai utilizar o SwiftUI para modernizar o projeto. Então, a gente vai dar o import do Pencil Kit, tá? Com o Pencil Kit importado, a gente vai ter a referência dos nossos PK Canvas. Então, se a gente abrir este carinha aqui, a gente pode ver que o PK Canvas é filho de uma UI Scroll View e ele tem algumas propriedades como o Drawing, os seus Delegates, umas ferramentas para a gente fazer o desenho e algumas políticas também para desenho. Então, a gente vai entender isso daqui agora. Primeiro passo é a gente criar uma referência Bind para o PK Canvas. Por quê? Porque a gente vai usar um Bind do SwiftUI para renderizar esse cara aqui. Então, a gente também vai utilizar um UI View Representable para a gente conseguir criar o nosso Canvas e também utilizar no UI Kit caso você queira. Então, vamos criar um novo arquivo do Swift. Vamos criar um new file. Vamos criar um Swift file simples. Vou chamar ele de Canvas View, onde a gente vai armazenar tanto os Binds do PK Canvas quanto outras propriedades. Vou dar um import aqui do Pencil Kit. E a gente vai criar uma Structure, que vai ser a Structure do nosso Canvas View e ele vai respeitar o protocolo do UI View Representable. A gente vai importar aqui o nosso SwiftUI Representable. E aqui a gente tem que declarar as duas propriedades importantes, que é o Make UI View, para a gente ter uma UI View do SwiftUI, baseado em uma instância aqui do nosso Canvas. E a gente também tem o nosso Update UI View, que também é uma função que a gente pode utilizar. Então, o primeiro passo é a gente criar um Bind. A gente vai fazer um Bind do nosso Canvas View, para a gente ter essa referência e a gente conseguir manipular ele lá na nossa tela principal. Então, a gente vai usar o PK Canvas View, tá? E aqui é onde vai começar a mágica. Para a gente pintar e ter a ferramenta de desenho para pintar, como lápis, caneta, marcadores, a gente precisa de um objeto chamado de PK Inking Tool. É uma ferramenta de desenho. Então, a gente vai pegar o Canvas View, que é o nosso PK Canvas View, e a gente vai passar a ferramenta de desenho para ele. A ferramenta de desenho que a gente vai usar vai ser o PK Inking Tool, onde a gente pode especificar algumas propriedades para ele. Como, por exemplo, como a gente vai pintar, a cor que a gente vai pintar, as propriedades de pintura. Então, a gente vai passar aqui um pen, eu vou usar um pen por enquanto, a cor vai ser um vermelho, e uma largura de 50. Eu já vou especificar uma caneta desse tamanho, tá? O PK Inking Tool e todo o desenho como um todo, ele funciona principalmente no iPad, porque ele tem um gesture, ele tem a pressão da caneta lá do iPad, então ele funciona legal no iPad. Se você for usar um iPhone, e principalmente se você for usar um simulator, você tem que especificar a política de desenho desse cara aqui. Por exemplo, se a gente usar um Draw Policy, a gente tem algumas propriedades. A gente tem o Default, que não vai funcionar no simulador, então a gente não pode usar esse daqui. A gente tem a possibilidade do Pencil, então se você está usando um iPad, você tem a caneta para usar esse aqui. E tem um N Input, que pode funcionar com qualquer Input. Então, se você está utilizando um simulator, você pode usar até um Target Environment para verificar se é um simulador, você pode usar essa propriedade aqui, em tempo de compilação, para você conseguir ter essa referência para funcionar no simulador. Depois você retorna o Canvas View, e basicamente você já tem pronto este cara. Agora a gente pode usar, como a gente usou um UI Representable, a gente pode, no conteúdo em si, declarar a interface gráfica desse conteúdo e mudar o estado do nosso Pencil. Então eu vou usar um State, usando o nosso Canvas View. Então eu já vou instanciar aqui o nosso Canvas View. PK Canvas View. E aí eu vou passar esse PK Canvas View para o nosso Bind. Então vamos criar um layout simples aqui. Vamos criar um Navigation View. Navigation, Navigation View. Isso aqui vai permitir a gente ter uma barra de navegação com o menu Title. Então a gente vai dar um Navigation Bar Title. Vamos passar um texto chamado de Canvas. A gente já vai ter aqui este cara renderizando. Deixa eu colocar aqui o Navigation Title no lugar certo. Então a gente já tem uma barra de navegação, tá? E eu vou colocar todo o conteúdo que vai ser desenhável. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um ZStack. E aqui dentro do ZStack a gente vai utilizar o Canvas View que a gente acabou de criar que espera um Bind. Um Bind de quem? Um Bind de um PK Canvas View. Vou dar um Padding para ele de 10 ou 20 para ficar maior. E vou pôr um Background dele como preto. Para a gente enxergar o fundo dele aqui. E aí a gente vai dar um Navigation Bar Title e vou mudar o Display Mode dele para a Inline para ficar melhorzinho aqui. E aí a gente vai ter uma caixa em branco, né? Uma parte onde a gente vai conseguir desenhar que é essa parte aqui e a barra de navegação. Então se a gente tentar riscar a gente já tem um evento acontecendo. A gente já tem o primeiro desenho funcionando. Então o que a gente fez aqui? A gente criou o nosso primeiro brush utilizando uma cor vermelha fixa uma caneta ele não tem a gestor, né? Então a pressão não funciona muito bem. Por quê? Porque a gente não tem um iPad aqui rodando para fazer isso. E a gente está usando um simulador. Então esse é o primeiro passo. Então se você aplicar diferente de forças ele vai funcionar legal no Apple Pencil que você tiver aí, tá? Então vamos começar a gerenciar o Canvas, tá? O input dele é capturado pelo PK Drawing que permite a gente limpar salvar e reusar esse objeto. Então a gente vai ter um PK Drawing aqui dentro dele, tá? Se a gente vier aqui a gente tem uma propriedade chamada de PK Drawing. Tá? Esta propriedade aqui. Então PK Drawing. Então ele é gerenciado por isso daqui. É aqui que é onde fica armazenado o seu próprio desenho. Então pra gente limpar a gente pode criar um botão de limpar aqui no nosso Navigation Bar Items. Então vamos criar aqui um Navigation Bar Items. A gente vai colocar uma stack horizontal pra gente conseguir ter esses elementos aqui aparecendo. Então na horizontal eu vou pôr um botão de limpar e um de recuperar. Vamos pôr uma action aqui que vai ser a action de limpar e a action de recuperar. E uma de recuperar. Pra gente conseguir buscar de volta o desenho que a gente fez. E aqui a gente vai ter uma function que é o On Clear Tapped e a gente vai ter também o nosso On Undo Tapped. Vamos criar essas duas funções aqui pra gente ver o desenho aqui acontecendo. Então eu vou criar uma extension do nosso Content View e aqui a gente vai criar a nossa function On Clear Tapped e a gente vai usar o nosso Canvas .draw como PKDraw Então quando a gente instanciar um novo objeto desta forma ele vai resetar novamente o nosso gerenciador de desenhos deixando ele zerado novamente. Então vamos ver se isso daqui funciona. Então vamos desenhar alguma coisa apertar limpar então ele vai apagar todo o desenho que a gente fez dá até pra escrever aqui japonês beleza e agora o que a gente vai fazer é o seguinte vamos colocar um desenho pra gente salvar essa configuração conforme a gente for desenhando eu quero ter um preview do que que tá sendo desenhado pra gente depois salvar vou criar uma image aqui que vai esperar um objeto de imagem então a gente vai armazenar esse objeto de imagem aqui no state chamado de imagem que é um UI image view e já vou começar ela com uma imagem vazia tá e aí o que que eu vou fazer eu vou começar a tentar salvar essa imagem como que eu faço pra salvar essa imagem eu preciso salvar o PK drone que a gente tem fazendo baseado nos bounds dele tá então o que eu vou fazer é o seguinte eu preciso escutar o evento quando eu for desenhar pra eu conseguir desenhar numa caixinha menor de visualização pra mim conseguir visualizar esse desenho aparecendo vamos desenhar aqui já vamos colocar um resizable vou pôr um aspect ratio já correto como fit pra ele preencher o quadrante certo vou pôr um tamanho dele de 100% vou colocar também o background dele como branco e vou pôr uma borda pra gente enxergar ele aqui uma borda verde com uma largura de 4 e a gente vai ter essa caixinha aparecendo na camada ali da frente e aí o que eu vou fazer eu vou desenhar algo e algo tem que aparecer nesta caixinha que eu estou desenhando vou fazer o alinhamento aqui do z-stack pra top reading senão ele vai ficar ali em cima alignment top reading e aí vamos salvar pra eu escutar os eventos de renderização eu preciso de um delegate pra eu conseguir popular essa caixa de desenho pra gente salvar depois então pra eu colocar um delegate aqui é só a gente dar um extension e usar o fundamento de coordinator tá eu vou criar uma classe aqui coordinator que é o ns object esse coordinator vai ter duas propriedades a gente vai ter a gente vai ter o canvas view que é o nosso bind do um pk canvas view e a gente vai ter também o on save it que é uma function que vai ser disparada lá pro nosso content view então a gente vai ter um método inicializador que vai esperar o canvas view que é o nosso bind e o on save que é a nossa function e a gente vai guardar as referências aqui beleza e aí eu vou criar uma extension desse coordinator esse coordinator vai respeitar o delegate do canvas view tá esse delegate tem uma função chamada de canvas draw indeed changed e aí a gente vai verificar se o canvas view ponto drawing ponto bounds não for vazio ou seja algo foi desenhado naquele quadrante a gente vai disparar o on save it tá e aí como é que eu tenho esse on save it funcionando como a gente está usando o ui representable view representable a gente consegue ter a referência de uma função também chamada de make coordinators esse make coordinators espera um coordinator e esse coordinator que é o padrão coordinator do ios a gente pode distanciar o nosso bind do canvas e uma função on save it também que a gente pode criar aqui desta classe tá então dessa forma a gente já tem o make coordinator funcionando então automaticamente esse código vai criar o coordenador e retornar ele para o swift y view para as views do swift y lá do content view então esse método é chamado antes do make y view então ele seta o canvas view para garantir o coordinator funcione e fique disponível quando você criar as configurações desse canvas então em resumo isso daqui é importante para a gente quando instanciar a gente ter o delegate funcionando basicamente é isso e aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai voltar lá na criação do nosso layout e aqui na hora de dar um create a gente vai passar o on save it e a gente vai passar o on save it aqui então vamos criar essa função que vai salvar essa propriedade aqui na extensions então vamos pegar aqui uma function on save it o que esse cara vai fazer vai armazenar a imagem que veio no bounds então a gente já tem o image view e a gente pode pegar o retângulo dessa imagem usando o canvas ponto bound e a escalonamento o tamanho a gente pode usar do próprio device que é o ui screen ui screen ponto main ponto scale então a gente pega o valor correto e aí a gente pode armazenar esse desenho aqui então vamos ver se funciona aí outra coisa a gente precisa antes disso é lá no canvas e dizer que o nosso delegate foi criado então a gente vai vir aqui no canvas canvas view ponto delegate e vamos colocar aqui o context ponto coordinator sendo o seu delegate então desenhou caiu no breakpoint deixa eu tirar esse breakpoint daqui então ele já desenha ali tudo que eu desenhar aqui ele vai desenhar ali tá agora a gente pode utilizar esse conceito de armazenamento de um pk drawing pra gente recuperar o desenho passado com um undo então o que eu vou fazer eu vou guardar aqui na nossa camada de visualização uma variável pra gente conseguir recuperar ela depois no content view então o que eu vou fazer aqui em cima eu vou declarar um state chamado de preview drawing drawing que vai ser um pk drawing e aí quando a gente trocar o estado a gente armazena ele aqui no botão de save né no did change it a gente já guarda ele pra quando a gente fazer o undo a gente recuperar ele de volta então a gente vai recuperar ele aqui chamar de preview e a gente vai recuperar ele aqui quando ele existir a gente vai dar um canvas ponto drawing recebe o preview que foi o último desenho feito vamos ver se isso daqui também funciona então a gente vai desenhar isso daqui vamos apagar vamos dar o recuperar beleza ficou funcional e agora a gente pode por último começar a colocar algumas paletas umas paletas de desenho mais interessante tem várias delas tá o pk2 tem bastante tem o winking que a gente já está utilizando aqui pra desenhar linhas que é o que você está vendo tem a borracha pra gente apagar tem o de laço pra gente selecionar uma régua color picker pra gente ter uma caixa de seleção e o próprio do andrew próprio do kit do pencil kit então a gente vai criar este carinha aqui somente adicionando uma propriedade de configuração do nosso toolkit então a gente vai criar uma function aqui no canvas chamado de pode ser vamos criar uma extension do nosso canvas view e a gente vai criar uma função chamada de show tool tool show tools que são as ferramentas dele e aí a gente vai ter uma referência do nosso tool picker então a gente vai criar aqui um state que é o tool que vai ser um pk tool picker e aí a gente consegue fazer exibir essas propriedades aqui então a gente vai fazer um tool .set visible como true e aqui ele vai responder ao canvas view então é essa view que ele vai responder vou colocar um observador para ele que é o próprio canvas e vamos colocar ele become first responsive já para a gente conseguir responder este carinha aqui e aí o make UI view a gente vai dar um show tools para ele aparecer essas ferramentas de edição para a gente aqui no layout ó então ele já exibiu a ferramenta de edição a gente tem alguns pencils a gente já pode desenhar a gente tem uns uns brushes marcadores a gente tem lápis a gente tem borracha para apagar todo esse carinha aqui a gente pode usar o nosso próprio undo ele tem uma caixa de seleção tá então vamos desenhar alguma coisa aqui e vamos selecionar então você pode selecionar este componente e tem uma régua para você já desenhar baseado em retas e aí o nosso color picker para a gente fazer um desenho aqui então vamos fazer um desenho vamos fazer um desenho agora tirar a régua vamos lá vamos ver as artes desenhísticas minhas coisas aqui 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 beleza e aí você começa a brincar com o pencil kit é muito mais fácil de trabalhar com pencil kit e principalmente agora com swift UI também então vamos colocar um brush maior e agora a gente pode utilizar vamos usar o marcador que está amarelo ali vamos aumentar um pouco o marcador e aí a gente vai pintando e brincando aí com o aplicativo você pode criar vários modelos de aplicativos tem infinitas ideias para você fazer você pode brincar com o que você quiser e isso daqui vai realmente agilizar o seu processo de criação de aplicativos tá bom então é isso se você gostou clique no gostei não esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações e se também puder compartilhar esse vídeo com seus amigos eu agradeço porque isso ajuda bastante aqui o meu trabalho pelo YouTube a gente continuar produzindo mais tutoriais de desenvolvimento iOS e Android entre outras coisas mais então se você gostou não esqueça também de verificar outros vídeos aqui do canal mais vídeos de desenvolvimento de SwiftUI de iOS e outras coisas mais de Android também eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo